Turma da Mônica, fora de contexto. Epa, olha lá o que você está pegando, Magali. Erva mágica. É coisa da minha cabeça ou essa erva mágica parece Antonha? Agora tá explicado porque a Magali vive com fome. Observe, dobro o papel e coloco debaixo da língua. Olha, meu Deus, é o Chico Bento drogado! Simplesmente o Cebolinha agiota. Eu achei que ficou perfeita essa roupa nele. Daí tá aqui o Cebolinha e o Cascão vestido. Olha, eu achei muito bom! Eu perdi tudo com esses lacinhos nos únicos cabelos que o Cebolinha tem. O Cebolinha Bailarina. Nesse vídeo o Cebolinha usou tantos looks, né? Mas todos ficaram maravilhosos. Perfeito, combinou muito com ele.